Fala aí mentes pensantes como que vocês estão espero que vocês estejam muito bem porque nesse vídeo vou falar sobre duas coisas um é sobre restauração melhor repaginação de móveis né e o outro é sobre aquarismo o primeiro vai ser sobre o que eu fiz é com o móvel que eu ganhei aí um móvel de aquário o outro vou dar uma dica aí de como que eu montei o meu aquário mas antes de mais nada eu quero que você já se inscreva no canal caso você não esteja inscrito não esqueça deixar aquele like Ok caso goste do vídeo e também deixar seu comentário sobre alguma dúvida alguma sugestão que você tem para nos dar aí porque ideias boas são sempre bem-vindas Ok então vamos lá ao que interessa bom aqui vocês estão vendo um aquário tá em um móvel que eu ganhei é basicamente esse móvel ele é um móvel é a aparência dele parece até meio marmorizada eu particularmente achei muito bacana também gostei do design do móvel só que essa cor não combina com a sala aqui de casa então pensamos em restaurar o móvel que que nós fizemos deixamos móvel preto para isso nós tínhamos três opções a primeira era descascar móvel tirar essa parte essa fórmica que dá a cor móvel e colar outra a segunda era lixar simplesmente o móvel e pintar por cima e a terceira era envelopar eu escolhi pela terceira primeira porque eu ia em teoria fazer menos sujeira e em segundo porque eu nunca tinha feito isso e eu sempre quis trabalhar fazer algum trabalho manual envolvendo esse envelopamento então o que que eu fiz fui lá comprei o material que é um adesivo tá bem simples e apliquei no móvel só para vocês terem uma ideia de como é o móvel tá ele comporta é um aquário de 200 litros que esse aquário que vocês estão vendo aqui já é sem o aquário então estão vendo a partir de cima o tampo que tá de ponta cabeça e embaixo é a estante onde vai o aquário e o local onde eu posso colocar o filtro ali algumas coisas também é como comida de peixe entre outras coisas aqui é a parte lateral o fundo eu nem me preocupei em tirar foto e mostrar não porque ele ficou da mesma coisa e vão ter outras fotos que você vai ver eu não mexi na parte do fundo porque tava bonitinha também não ia fazer muita diferença aqui já o envelopamento já tinha envelopado grande parte dele e é basicamente assim você é que nem uma figurinha você tira o papel de para trás vai lá e cola só que você tem que tomar alguns cuidados como não deixar muito torto o tamanho também do papel para você também não desperdiçar eu acabei desperdiçando um pouquinho por medir errado algumas coisas e uma grande parte dele a gente não cortou a gente tentou adesivar de uma forma contínua né não deu muito certo que eu não tinha muita experiência então é uma coisa ou outra que eu consegui fazer isso tá mas foi basicamente se vocês verem o pé ele ainda não está envelopado tá então tudo que eu consegui envelopar de uma vez só eu envelopei os outros eu fiz de forma separada dá para ver que o pé ali a parte do pé tá branca e aí já eu já tinha terminado de envelopar a parte das laterais e da frente e fui envelopar o pé ok então dá para ver como que a parte interna era madeira eu pintei tá mas antes de fazer isso que eu fiz eu virei o móvel do ponto da cabeça e coloquei um feltro nos pés justamente para quando precisar arrastar o móvel lógico que isso não pode fazer com aquário cheio tá porque pode rachar o aquário depois eu vou falar um pouquinho sobre isso mas quando precisar movimentar de alguma forma eu tenho um pouco para poder proteger o piso não é que o meu piso ele é pode arranhar com esse tipo de material então eu preferi fazer isso então eu fui lá na loja comprei um feltro grande cortei na medida do pé e colei também bem simples é só cortar na medida certinha e já era e aí dá para ver os dois pés com um feltro e aí dá para ver o que eu pintei essas partes cinza da parte de cima e de dentro do móvel elas foram pintada com uma tinta cinza Ok na verdade uma tinta que ela é meio grafite depois estava pintado e envelopado bonitinho eu deixei lá no cantinho onde eu deixar na sala porque não ia poder movimentar depois eu já deixei do jeito que eu queria peguei um isopor que comprei numa papelaria qualquer aí um isopor de dois centímetros cortei do tamanho certinho do encaixe ali do aquário e deixei ele na parte de cima do do móvel onde justamente eu ia colocar o aquário tá isso serve para poder fazer uma como se fosse um amortecimento para aquário para evitar que o vidro fique trepidando muito também muito contato com a parte mais rígida ali que é a madeira para evitar também que rache Ok então já fica a sua primeira dica aí para aquarismo caso você queira montar um aquário o caso você queira instalar um aquário em algum outro móvel depois de feito isso eu fui lá coloquei o aquário em cima e montei ele como que eu montei esse aquário dá para vocês verem aí que ele tem como substrato né quando a parte que vai ficar ali entre o vidro e toda os enfeites que eu coloquei ali tem areia Ok não é não é qualquer areia é uma areia própria para lago que eu já tinha aqui em casa de um lago que eu montei um lago meio pequenininho aí que depois vou fazer um vídeo falando só sobre isso ele quando eu terminar vou mostrar como que ele foi feito dá algumas dicas também então não se esqueça de ativar o Sininho tá e se inscrever no canal caso você queira ver esse vídeo aí e depois que eu coloquei as pedras de areia eu coloquei as pedras são corais basicamente que eu também ganhei a não foi desse meu amigo foi de uma outra pessoa meu vizinho inclusive que vou falar um vídeo falando sobre isso é uma história até um pouco engraçada e um pouco trágica também aí fique ligado aí para vocês saberem o que que foi que aconteceu caso você esteja interessado em saber também vai servir como um alerta para quem gosta de aquário e aí depois eu coloquei as pedras eu fui lá e simplesmente instalei os filtros são dois filtros aqui dá para ver um só que é um canister que eu ganhei também desse meu amigo ele já mandou aquário completo e eu deixei dentro do aquário um outro filtro interno que eu ganhei também desse meu vizinho que também me deu dois peixes ok dois ciclídeos bem bacana que depois eles acabaram morrendo e eu vou falar porque que eles morreram essa imagem não sei se vai dar para vocês entenderem direito mas é a tampa do aquário é a tampa do móvel ali para vocês verem que tem um espelho ali antes ali tinha um papel alumínio para refletir a luz e tinha umas lâmpadas tubulares que que eu fiz eu tirei as lâmpadas tubulares tirei o papel alumínio né lógico eu envelopei tudo ali e aí eu comprei um pedaço de espelho sobre medida comprei no mercado livre não paguei caro foi bem conta e esse espelho não é de vidro ele é de acrílico ele não reflete muito legal assim dá para ver bem o reflexo mas ele fica meio distorcido isso é normal acontecer mas para mim não interessava porque eu queria a sua mente que refletisse a luz tá para dar um pouquinho mais de intensidade na luz aí e aí eu passei fita de LED foi basicamente isso eu já tinha uma fita de LED aqui em casa então foi utilizando tudo que eu tinha basicamente o que eu comprei para o aquário foi somente o adesivo então para mim saiu bem conta aí o filtro né depois colocar o preço aqui mais ou menos de quanto saiu cada um bom aqui dá para vocês verem agora que tem uma fita de LED aí né tá tudo arrumadinho então deixa eu já dar uma dica aí para vocês quando eu instalei essa fita aí eu não utilizei nada são simplesmente eu tirei o papel adesivo né o que protege o adesivo da fita e colei só que esse adesivo que vem com a fita de LED ele não é muito bom então ele descolou depois aí o que eu fiz eu comprei uma fita dupla face daquelas mais fortes né que vem inclusive geralmente vem com plástico verde nela ali e aí eu utilizei aí aqui dá para vocês verem o filtro interno que tem eu tive pensando durante um tempo em tirar ele depois que o que o aquário tivesse estabilizado mas ele não tá fazendo nenhuma diferença ali para mim é talvez um pouquinho de estética mas como ele é preto ele ficou meio escondido então eu decidi deixar porque deu muito certo e aí dá para vocês verem os corais tem uma pedra ali também diferente essas pedras todas eu ganhei do meu vizinho quando ele me deu o peixe e agora dá para vocês verem os dois peixinhos que eu ganhei né que são ciclídeos africanos é o macho e uma fêmea aí da mesma espécie não lembro agora o nome para falar para vocês e foi basicamente isso como que eu enchi esse aquário eu enchi com água da rua ficou mas eu coloquei um produto chamado Prime que é para tirar o cloro remover o cloro dos metais pesados depois eu coloquei um produto da Oxantec não tô sendo patrocinado por ninguém tá só tô falando porque foi o que eu usei e que deu certo para ficar como dica para vocês aí esse produto ao mesmo tempo que ele aumenta o pH da água ele também ele tampona porque isso é importante tá às vezes a gente só coloca um alcalinizante ali e aí o pH da água sobe só que depois ele vai descer tá então tem que ter um tamponamento ali às vezes o pessoal usa bicarbonato de sódio eu mesmo às vezes dependendo do caso eu uso e aí tem outras coisas também como o cascalho de concha que tem nos meus filtros tá tem o cascalho de concha ali para poder tá liberando os carbonatos ali para fazer essa esse tamponamento mas eu precisava de alguma coisa muito rápido porque esses peixes estavam no aquário muito pequeno e eles estavam sofrendo tá então lembrando que eu ganhei e eles não me deram esse peixe simplesmente por dar aconteceu um negócio que já falei vou fazer um vídeo sobre isso então fica ligado aí e aí eu queria tirar ele desse aquário aí de 25 litros e transportar para o de 200 né afinal de contas eles estavam no aquário de 300 então eles estavam sofrendo bastante e agora aqui é um videozinho de como que ficou né é o meu aquário depois de pronto depois de montado para vocês terem uma noção aí então dá para ver bem as luzes coisas né ficou muito bacana dá para mudar essas cores das luzes que isso também já dá um charme maior assim para o aquário a luz roxa ela tende a realçar as cores dos peixes depois eu coloquei mais peixes aí dá para vocês verem né infelizmente aconteceu uma tragédia que também vou falar nos outros vídeos então aguarde sua ansiedade aí assista o próximo vídeo que eu for lançar falando sobre isso e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou dá aquele like deixe seu comentário também caso você tem alguma dúvida alguma sugestão não se esqueça de se inscrever no canal cansa de falar isso isso é importante para o canal crescer porque eu não tenho só esse tipo de informação eu falo também sobre atividade física sobre saúde dou alguma dica sobre o ukulele sobre violão também e passeios viagens e outras coisas mais beleza pessoal muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo